Ó, ó, ó Zé Polvinho criticando os menor vagabundo Só porque nós tá podendo usufruir do luxo Pisando nas nuvens com conforto do Mizuno De XJ nas quebradas cornetando tudo As novinha que me vê pede uma atenção Mas homem gosta das de fé e mercenária não O desprezo que tu me deu nunca foi esquecido Agora que a firma tá mil, quer ter um convívio Agora que a firma tá mil, quer ter um convívio Então sai no grau na frente da novinha Só pra ela ver que a firma não tá de brincadeira Mostra os contatos que tem na agenda De cinquenta mulher, sessenta é solteira E a vida é assim, é ruim Mas com humildade a gente chega lá Eu passo por vencer pros Anacauteli Com a fé em Deus que tudo vai mudar Na vida amorosa eu já desisti Infelizmente essa é a verdade Não acredite mais no amor Mas acredito que é raridade Só uma pessoa que há nesse mundo Que quer me ver bem na pior e consegue Te amo pra sempre, sou gato Por tu da mão dessa de mãe Eu bato nessa tese Vai E o preço do sorriso Só quem chora sabe O custo liberdade pra todos os meus amigos Que estão atrás do muro A saudade bate até me machuca E eu queria vocês na rua Mas logo, logo nós vamos se trombar Que não mudam quando a Lili chegar Tu vai ter a chance de recomeçar Faz um suprativo e começa a trampar É... Tava suave, curtindo o pião Avistei a morena e pedi uma atenção Falei se é solteira Então pode encostar na morada Desculpa, não quero confusão Encostou do meu lado E disse o que eu queria Falou que é solteira Fica tranquila Vou deixar o lado do verde Para fumar Que tu representa tudo que vai bolar Também falei as verdades pra ela Porque não queria nadar em segredo Mas quem diria que o tuto dela Era igual o meu Só dá uns beijos Então suave, vamos fumar esse E de quebrada nós vai encostar Já soltei logo no bigode dela Não vou ter culpa se o clima esquentar E a morena era envolvente Seu rebolado mexia com a mente Desce e sobe e rebola demais Com ela no quarto o clima é quente E a morena era envolvente Escuta TS de efumo do verde Desce e sobe e rebola demais Com ela no quarto o clima é quente E nas antigas eu passava batido No meio das onze ela era desconhecida Pois elas tão com meu nome na boca E tem umas até que pagar de marido Mas elas tão enganada com isso E queima meu filme pelos quatro cantos Tá mais fácil encontrar um tesouro Do que da minha boca sair Eu te amo Mas elas tão enganada com isso E queima meu filme pelos quatro cantos Tá mais fácil encontrar um tesouro Do que da minha boca sair Eu te amo Qualidade no volume Pega a nós E a morena era envolvente Seu rebolado mexia com a mente Desce e sobe e rebola demais Com ela no quarto o clima é quente E a morena era envolvente Escuta TS de Fundo Verde Desce e sobe e rebola demais Com ela no quarto o clima é quente E a morena era envolvente Escuta TS de Fundo Verde Desce e sobe e rebola demais Com ela no quarto o clima E a morena era envolvente Escuta TS de Fundo Verde Desce e sobe e rebola demais Com ela no quarto o clima é quente Desce e sobe e rebola demais Raridade no volume, caralho!